Há quase um ano, praticamente atrás, exatamente no dia 15 de dezembro de 2020, por meio de um artigo ao qual eu intitulei Comprar ou Alugar uma Casa, sejamos sensatos? E depois isso acabou se tornando um vídeo, mas na época eu escrevi o seguinte, cuidado com os financiamentos atrelados às taxas variáveis, como é o caso do IPCA, Índice Oficial que Mede a Inflação no país. Se por um lado podemos ter taxas mais atrativas para o financiamento, por outro há um risco, caso a inflação se descontrole. Verifique quais seriam os possíveis impactos para a sua saúde financeira. E não acredite em ninguém que diga que a inflação no Brasil é controlada e que nunca será como foi já na década de 80, início de 90. Até porque ninguém tem a capacidade de prever o andamento da economia para daqui 30 anos. E após quase um ano desde esse meu aviso, inúmeras pessoas, por meio dos vídeos que eu já fiz sobre financiamento imobiliário, vêm comentar comigo que os seus financiamentos não param de subir, que os seus contratos não param de aumentar. E adivinhem, são contratos geralmente atrelados ao IPCA. E infelizmente, mais do que o problema gerado pelo próprio IPCA, o que me espanta é a omissão de informação por meio dos agentes financeiros. E eu não tenho dúvida que para muitas famílias que financiaram ou que estão financiando suas casas com contratos atrelados ao IPCA, o problema pode sim ficar ainda pior. E é sobre isso que falaremos hoje. Primeiro, o que são esses financiamentos indexados ao IPCA? Qual é o verdadeiro perigo deles? E principalmente, para você que já embarcou nesse tipo de contrato, o que você pode fazer para tentar resolver seu problema? Se você gostou do tema, se esse tema lhe interessa, confia bem comigo que o vídeo está incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos uma oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E também, comunidade do Saldo Zero lá no Discord. Vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo. Vai lá, interage comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito valor para a sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá. Antes, acho que vale a pena nós entendermos rapidamente o que é o IPCA. IPCA, ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal índice inflacionário aqui no Brasil, o índice que mede a inflação elegerido pelo IBGE. E o objetivo deles é medir a variação de preço de um conjunto de bens, de produtos ou serviços. E aí eu te digo o seguinte, a carne ficou mais cara, ele vai influenciar a inflação e vai influenciar o IPCA. A gasolina está mais cara? Idem. E assim por diante. E por que esse índice especial, o IPCA, vem impactando em demasia o contrato de financiamento de diversas famílias? Primeiro, tudo se resume à expansão de crédito. Nada é de graça no Brasil. Para que você entenda, até anos atrás, os contratos de financiamento imobiliário, eles eram atrelados à TR, TR, Taxa Referencial. É uma taxa que tem o objetivo de servir como referência aos juros cobrados aqui no Brasil. E desde 2017, a TR está zerada. E a TR zerada, ela é bom para o cliente, para aquela pessoa que toma o empréstimo? Muito, por quê? Porque o contrato não é reajustado. Agora, a TR zerada, ela é bom para quem fornece o crédito para o banco, no caso? Não necessariamente, porque da mesma forma, esse contrato não será mais reajustado. Sendo assim, em 2018, o Banco Central liberou os bancos da obrigatoriedade de indexarem esses contratos à TR. Foi assim, então, que surgiram novas modalidades de contrato, que é o caso, por exemplo, dos contratos de financiamento imobiliário indexados ao IPCA. E só para que você tenha ideia, esses contratos, eles eram negociados aproximadamente, contratos ligados à TR, a modalidade antiga, taxas entre 6,5% a 8% ao ano, mais TR, beleza? Do outro lado, os novos contratos ligados ao IPCA, as taxas variavam entre 2,95% a 4,95%, mais IPCA. Mas você consegue visualizar que esses novos contratos, em tese, chamam mais atenção porque a taxa fixa é menor do que os contratos antigos? É dessa forma que esses novos contratos impulsionaram a tomada de crédito, impulsionaram o endividamento do brasileiro, por clientes que viram, de certa forma, a oferta de financiamento mais barata. E os bancos, de certa forma, puderam transferir todo o risco da inflação para os clientes, o que propiciou, sim, com risco menor ao banco, ter taxas de juros mais em conta. E qual que é o risco desses contratos, principalmente para o longo prazo? Na grande maioria das vezes, contratos de financiamento vão superar os 20 anos, vão superar os 30, podendo chegar até, muitas vezes, a 35 anos. E eu lhe pergunto, você saberia me dizer como se comportou o IPCA aqui no Brasil nos últimos 10 anos? Possivelmente não, mas o Boni te ajuda a enxergar isso. Está aqui no gráfico IPCA barra laranja de 2012 a 2021. E na barra azul, a TR, modalidade dos contratos antigos. Veja que, em linhas gerais, o IPCA sempre foi muito superior à TR, com picos em 2015 e 2021, por exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje. E essas barras, elas representariam o quanto esses contratos estariam sendo reajustados ano após ano. E não se engane, não quer dizer que em um ano, aonde a inflação, teoricamente, foi menor do que no ano anterior, que o seu contrato também seria reajustado. Na verdade, ele é sempre reajustado para cima. Não será reajustado para baixo, salvo, obviamente, se houver um processo de deflação aqui no Brasil, que é muito improvável que isso aconteça. E de maneira acumulada, para que você tenha uma ideia, vou jogar outro gráfico aqui na tela, essa seria a diferença do reajuste dos contratos IPCA versus os contratos indexados à TR. É óbvio que nós não tínhamos contratos indexados ao IPCA lá em 2012, mas esse seria o comportamento, caso nós tivéssemos um reajuste, em menos de 10 anos, de mais de 78% no contrato de financiamento, contra quase 6%, se fosse no caso da TR. E aí eu lhe faço outra pergunta. No momento atual, nesse período, nós estamos vivendo um momento de alta ou de baixa inflação? De alta, né? Então, isso justifica os motivos desses contratos de financiamento, atrelados ao IPCA, estarem aumentando em demasia. Acredito que tenha ficado claro aonde mora o perigo desses contratos. E eu imagino que possa ficar uma dúvida, será que há a possibilidade do IPCA ele desacelerar? Obviamente que sim, as expectativas são que isso aconteça lá em 2023, 2024. Mas do outro lado, há possibilidades de também ficar ainda pior. E sabe por que disso? Porque o IPCA, ele é rapidamente impactado por eventos que fogem do nosso controle. Eventos como? Eventos políticos, eventos climáticos, eventos geopolíticos e assim sucessivamente. Você quer um exemplo? Conflito no Oriente Médio que possa desencadear uma alta no preço do barril do petróleo. Isso por si só já é motivo pra gerar uma inflação em cadeia aqui no Brasil. E se é altamente imprevisível, improvável, nós conseguimos cravar a inflação pra daqui um ano, quem dirá pra daqui 10, 20 ou 30 anos. Inclusive eu sugiro, vou deixar um card aqui, um vídeo ao qual eu comento o que causa inflação. Tá muito interessante, depois vai lá caso você tenha interesse. Ademais, a única coisa que eu posso te afirmar com relação ao IPCA é que indexar contratos a esse índice é bom pra quem empresta dinheiro, não pra quem tá tomando emprestado. Beleza, Boni. E como é que eu me livro desse contrato? Imagino que muita gente possa estar se perguntando. E a resposta mais simples, e talvez não a mais fácil, seria quitando. Ou quitando o quanto antes possível. Mas supostamente esse não seja o seu cenário, não seja o cenário da maioria dos brasileiros, que não possuem lá 100 mil, 200 mil, 300 mil ou mais de reserva pra poder quitar um contrato desse tamanho. De todo modo, você tem um contrato com o banco, e são contratos que geralmente poucas pessoas leem as cláusulas, a gente chega na mesa do gerente, não, o contrato aqui é padronizado, é só assinar. Muita gente acaba assinando. Então, de toda via você precisa pagá-lo. O que você pode tentar, e aí também não é algo simples, mas é junto ao seu banco tentar mudar esse indexador. Só que esteja ciente que essa não será uma negociação fácil, porque o banco também não quer perder essa boquinha de estar seguro com relação ao índice inflacionário, que está nas costas do seu cliente. Nesse sentido, acho que dentre essas opções, talvez a mais fácil, mas que também não é a mais simples, seja você tentar buscar uma portabilidade do seu financiamento. O que é a portabilidade do financiamento? É você transferir esse financiamento do banco A para o banco B. E nesse processo de portabilidade, você pode tentar negociar com esse banco destino uma outra forma de você indexar esse contrato que não seja por esses índices extremamente voláteis. Só que assim mesmo, o interesse dessa instituição destino de aceitar o seu contrato vai dela. Ela vai ter que analisar o seu perfil, ela vai ter que analisar se ela lhe quer como cliente e se ela quer esse contrato de financiamento dentro do seu portfólio. Se não valer a pena para ela, ela também não vai aceitar. E em última instância, infelizmente, se nada der certo, aí não tem jeito, somente com um bom advogado. Então muita gente acabou contratando esse tipo de financiamento supostamente por não conhecer as regras e também por não ter sido informado por meio dos agentes financeiros sobre essas regras, sobre esses riscos. E acabaram acreditando que uma parcela menor seria melhor para o bolso. Acontece que nesse caso é o barato que pode sair caro. E o problema pode ser ainda mais grave porque esses contratos são reajustados exatamente no mesmo momento onde o custo de vida é elevado, justamente pela própria inflação. Então o cliente se vê com um custo de vida muito mais caro, comida, alimentação, vestuário, transporte, educação, etc. E do outro lado, agora vê também o seu contrato de financiamento sendo reajustado e se tornando cada vez mais caro. O resultado disso acaba não conseguindo honrar com o seu financiamento, o imóvel é tomado e o sonho da casa própria acabado. Então se você tem um contrato indexado ao IPCA, eu sugiro você refletir, analisar e ver se faz sentido para você buscar uma alternativa e tentar trocar esse indexador. E se você ainda não financiou, espero que também esse vídeo tenha agregado valor para você tomar a sua melhor decisão e saiba que nem sempre aquele contrato que o melhor cabe no bolso hoje será o melhor que caberá no bolso lá no futuro. E por último, sempre desconfie de agentes e instituições financeiras. O trabalho deles é emprestar dinheiro com a maior taxa, com o maior spread possível. Se lhe disserem o contrário, de duas, uma. Ou estão te enganando ou não sabem o que estão falando. Gente, espero ter agregado conhecimento como sempre e lhe desejo todo sucesso, toda prosperidade que eu sei que você merece. Se você ficou no vídeo comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas. Tenho certeza que essa informação vai ajudar muita gente, beleza? Por fim, sou o Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!